Bom dia, boa tarde, meus amores deste canal, rumo aí aos 250 mil inscritos, né? Só temos que agradecer muito a Deus, estamos com 237 mil inscritos. Olha, muita gratidão a todos vocês, vamos esperar pra chegar até os 250, até o final do ano. Também, se não chegar, tá tudo tranquilo e tudo bom. Gente, vamos falar aí sobre a mãe de Marília Mendonça, sobre essa grande homenagem que ela fez pra filha, né? E também aí sobre Murilo Huck, Murilo Huck, aí que foi o ex-companheiro de Marília Mendonça. Será que realmente ele já estava com outra namorada? Já estava ou está com alguém? Depois de dois meses de separação, bom, vazaram algumas fotos aí, né, da Marília Mendonça e já estava com outro rapaz que era até outro cantor. Mas vamos falar agora sobre essas homenagens, vamos falar sobre como tá o cemitério agora, sobre tudo isso que aconteceu nos últimos minutos aqui no estado de Goiás. Pra você que está chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva. E se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. Isso aí, meu povo, e não esquece de deixar aquele super like pra gente. Super like for techs. Pega o seu dedinho, pega o seu dedão, até o dedinho ou o dedão do seu pezão e vai likeando aí pra gente, vai deixando bem lacrado nesse dia abençoado. Olha, madrugada aqui no estado de Goiás, aonde eu moro, uma chuva maravilhosa. Gente, meu Deus do céu, que chuva, que chuva. Chuva que a gente estava esperando há dias aqui, pelo menos, aonde eu moro. Graças ao bom Deus, né? Que ele manda chuva pra gente. E a gente fica assim, Carmin, Carmin, Carmin. Não é verdade? Gente, se inscreve aí no meu canal, Cleo Fofoqueira. Isso aí, histórias com Cleo Loyola. Me sigam lá no meu Instagram, Cleo Somã. Isso, sempre estou fazendo live lá. Sempre de muita risada, sempre de muita brincadeira, com muito bom humor. Gente, vou colocar um vídeo aqui da mãe aí de Marília Mendonça, fazendo uma homenagem pra ela, né? Essa moça aí que, na realidade, tinha cinco anos, que ela tinha estourado isso no mundo inteiro como cantora. Tá? Cantora mesmo, assim, reconhecida. Porque sabemos aí que ela começou a cantar aos 12, 14 anos de idade. E até cantava em alguns lugares por troca de comida, por a família realmente ser da classe muito pobre, né? Ela aí que falou que o primeiro show que ela fez, que ela ganhou 800 reais, ela pagou aí logo as contas de energia. Cemitério, aonde Marília Mendonça foi enterrado. Ontem eu vi um vídeo, fiquei muito chocada. Vou ver se corto aqui também um pedacinho, coloco pra vocês. Ali é onde recolheram todas, né? As flores que vários artistas mandaram. Todas aquelas coisas muito bonitas. E ali me deu uma dor no meu coração, naquela parte triste. Onde ficou ali somente a terra por cima do caixão, do tio dela e dela. E ali as placas que irão chegar com a foto dela e do tio, daqui 60 dias. Aí a gente vê realmente o que a nossa vida vale, né? Que nós só somos um pedaço de barro e muita gente quer se colocar no lugar de Deus. Não é o caso dela, gente. Que é uma mulher que o Brasil inteiro ama muito. Mas vamos lá, gente. Falar aí de Murilo Huck. Ele já estava com outra namorada? Pelo que tudo se indica, não. Porque até hoje as fotos dele estão lá no Instagram dele. Só tinha dois meses que eles tinham se separado, né? Tinham feito aí uma viagem. Creio eu que era para o México. E quem resolveu realmente se separar dele foi a Marília Mendonça, né? Que ela tinha um temperamento muito forte e chegou ao ponto de dizer que não dava mais. E ela logo retirou as fotos dele do Instagram, mas ele continuou lá. E segundo algumas informações, a mulher da vida dele que ele sempre disse era ela, né? Muito bonito o que ele fez. Eu vou deixar para vocês aqui uma homenagem que a mãe de Marília Mendonça fez para ela. Que o meu coração ficou assim, muito doído, muito acelerado. E no momento que eu vi, eu chorei. Porque eu sou mãe e nesse sentido aí, gente, eu sou muito melancólica. Quando eu vejo uma mãe realmente enterrar um filho, né? Porque a gente pensa que seriam os filhos que deveriam enterrar a gente, né? Na realidade. Eu até respiro fundo porque são difíceis situações que a gente vê. E essa história vai ficar sempre no coração da gente. Principalmente para a gente que mora aqui em Goiás, onde ela foi enterrada, o tio foi enterrado. Assim como o seu Francisco foi enterrado aqui. Cristiano Araújo e muitos outros cantores de sucesso. E muitas pessoas que infelizmente partiram que não era famosa, mas estão no nosso coração. Um grande amor. Veja aí esse vídeo, né? Da mãe de Marília Mendonça fazendo essa mega homenagem para ela com as flores. Sem palavras. Sem palavras para dizer dos sentimentos que essa mãe sente pela filha. Entendeu? Junta aí com o filhinho dela. Veja aí e não esquece de lacrar, gente. Deixa o lá que super fortex para a gente. Tenha um ótimo dia. E a gente vai trazendo mais informações aí para vocês, tá? Quero ver se eu pego um vídeo aqui para mostrar para vocês como realmente ficou o cemitério. Depois daquelas lindas coroas de flores que foram retiradas. E ali naquele momento que eu observei me deu uma dor no meu coração muito grande. De olhar assim e dizer realmente a gente não é nada. E aí é onde a gente termina tudo, né? Termina o orgulho, termina a prepotência. Termina tudo quando você realmente entra no cemitério. E ela realmente entrou de cabeça erguida e deixou um legado muito bonito que foi de amor, de fé e de caridade. Na verdade, meu povo, veja aí, mãe de Marília Mendonça, Ruth, fazendo uma linda homenagem para a sua filha, né? Entre tantas que ela fez. Sem palavras. Enfim, vejam e vocês vão dizer aí o que vocês acham. Beijo, meu povo. Até daqui a pouco. Não com fofocas, com informação. Porque aqui ninguém gosta de fofoca. O dia que a mãe da Marília homenageou ela. Bom, minha filha, eu não podia deixar de te parabenizar nesse dia especial. Quinto ano da sua carreira. Nós estamos aqui como família para te parabenizar. Eu estou muito emocionada. Depois eu nem sei se eu consigo cantar. Eu estou muito emocionada. E eu estou aqui para dizer que eu sou só fã. Eu sou só fã como mulher que você é. Eu sou só fã como mãe. Como profissional. Como mãe do seu bebê. E eu te amo, minha filha. E nós estamos aqui para te homenagear nesse dia. Gente, eu não... Eu nem estou olhando para as câmeras, gente. Porque eu não sou muito boa. Fala oi, pessoal. Oi. Fala parabéns para a mamãe. Fala, meu amor. Fala. Meu anjo azul.